Olá Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 9h05 da manhã do dia 22 de maio de 2023, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de sexta-feira passada, mais um dia em geral bem positivo para o portfólio, ainda um longo caminho de melhoria para ser tido, mas a gente tem aí como destaque a MRV com crescimento subida de 7,55%, modalmais com crescimento de 7,24%, aqui muito vinculado a ação da XP, a evolução da XP, como explicado na análise que foi postada no canal nesse domingo da XP em conjunto com a modal, inclusive vale lembrar aqui todos os ativos do portfólio já com o primeiro trimestre analisado, fechamos no domingo a análise de todo o portfólio. Acontecimentos, nós temos a Eucatex com possibilidade de fechamento de capital através de OPA, através de oferta pública de ação, e BCBR caindo menos do que eu esperado, melhorando a ideia de evolução econômica no Brasil daqui para frente, Petrobras recebendo uma carta sobre a proposta de compra da Braskem, que já tinha sido comunicada ali pela Novo Honor, a rouba do boi continua pressionada e caindo, a gente tem justamente aquilo que comentado aqui no canal há algum tempo já, um momento, uma dinâmica de oferta de gado acima do que casava com os preços antecipadamente, de forma a reduzir justamente custo para operações como a Minerva que a gente tem no portfólio. E aí na sequência uma abertura aqui para o show de horrores do executivo, o presidente brasileiro novamente, fugindo do encontro com o Zelensky, dizendo que nem o Putin nem o Zelensky querem parar a guerra, como se fosse a mesma coisa, que cada um vai ter que ceder um pouco, novamente, como se fosse a mesma coisa, e agora querendo que o banco do BRICS crie uma moeda, o que mostra genialidade e o conhecimento técnico econômico dele. E ele, que já é economista, falando de como lidar com juros e moeda, parece ter virado também engenheiro ambiental, dizendo que acha muito difícil que a exploração de petróleo, que foi negada pelo Ibama, na Foz do Amazonas, cause o problema ambiental. Aparentemente, para ele, não tem como isso acontecer, dado o conhecimento aprofundado que ele tem em engenharia ambiental. Contrariando o órgão técnico, que antes era o Banco Central, com juros e inflação, agora é o próprio Ibama. Um expoente no pensamento técnico, ético e moral brasileiro, como a gente pode ver. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, a Zemp, a Neogrid, a Alpargatas e a Móbli. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde, às 8 da noite, na live, das 8 às 10, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!